Carnaval Guanaré na folia com você! E olha só, nós estamos aqui na feirinha da gente e encontramos o Ivan Mariano Ivan Mariano que também vai estar envolvido nesse carnaval O carnaval de Caxias não acontece só na zona urbana mas também na zona rural Ivan Mariano está hoje aqui na feirinha mas além da feirinha tem mais, né? Sim, 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 hoje aqui na feirinha a gente começa por aqui, né? E o carnaval a gente vai fazer na zona rural São quatro dias de festa na zona rural aqui na região do Baú tá certo? A gente vai estar no sábado lá no povoado Santa Maria, no Jacaré da Lagoa é domingo, lá no povoado Podreza, no Clube do Jovino é na segunda-feira aqui no povoado Ginipapo e terça-feira de carnaval no povoado Quilombo Muito bem! Conheço todos esses povoados meu amigo, pode esperar vai dar muita gente inclusive, viu? A gente espera você também lá junto com a galera, né? pra nós brincar junto e misturado inclusive a Guanaré vai estar cobrindo também a zona rural, viu? Sim, tá certo? Já estou informado disso já Muito bem! Ivan, realmente é importante essa mobilização todo mundo a gente vê que o carnaval está descentralizado isso é importante pra que todo mundo brinque realmente? Sim, é importante sim porque a galera é o seguinte todo mundo brincando no carnaval, né? pode contar a cada um um pouquinho do que viu do que não viu, né? tá certo? Então é isso acho que carnaval é isso é todo mundo junto E o dia que todo mundo brinca com paz é alegria Então, gente, ó todo mundo brincar com paz no coração, tá certo? Abraçar os amigos conhecer novas pessoas e é isso que importa, tá certo? Seja feliz Show de bola, ok? Muito obrigado Ivan Mariano na zona rural de Caxias ali a região do baú vai contar com Ivan Mariano Carnaval Guanaré na Folia com você!